noite. Professor Alexandre Simões, tudo bem professor? Boa noite Léo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Natália Fiuza, tudo bem Nath? Tudo bem Léo, boa noite, um abraço a todos que nos acompanham. Edu Panze, beleza Dudu? Fala Léo, beleza? Tudo bem. Du, começo contigo, acabamos de te citar aqui sobre a situação do galo, torcida tá muito na bronca e há alguns dias, posso dizer semanas, a gente vem aqui eh debatendo um dia sobre ah o o Scarpa tinha que jogar na esquerda, mas não tem jeito, escapa, joga na direita, ah mas tinha que ser mais um zagueiro, ah mas tem que defender melhor. Ontem o Milito colocou três zagueiros, três volantes e tomou três a zero Dudu. Não pode ser só virar e falar que o Milito tem que mexer no time e o comportamento que tá dando errado Dudu. É, ô Léo, o o o Milito tomou três a zero, mas o um a zero foi no momento que o Atlético jogava muito mal. O Atlético jogou mal com onze contra onze, tomou o gol do Botafogo, o Botafogo já merecia ter feito até dois a zero, depois fica com um jogador a menos, o Botafogo tem a oportunidade de fazer o dois a zero e o Atlético melhora no segundo tempo. Não que tenha sido melhor que o Botafogo, mas o Galo melhorou bastante no segundo tempo, teve pra mim um lance de pênalti não marcado, não assinalado pelo VAR, pênalti pra mim claríssimo e depois do segundo gol do Botafogo, parece que o time realmente entregou eh os pontos. Agora, o Galo tem tomado gols muito parecidos, Léo, a maioria dos gols que o Atlético toma de fora da área, quanto Bragantino de fora da área, Bahia fora da área, Fortaleza, fora da área, eh Palmeiras fora da área, um deles, ontem todos fora da área, há um problema na cabeça de área do Atlético com ou sem volantes e a maioria desses gols construídos pelo lado esquerdo da defesa do Atlético, onde não tem zagueiro canhoto, onde há uma improvisação do Scarpa, porque não tem lateral esquerdo, aliás ontem o Milito não tinha lateral disponível, não tinha lateral esquerdo, nem lateral direito e é um dos motivos também. Agora, é um problema que não é só da falta e da ausência dos desfalques, é um problema de planejamento, eu acho que pra alguns setores, ataque e principalmente lateral direita, foi muito mal pensado o ano do Atlético, mas muito mal mesmo e agora estão pagando por isso, há o o problema dos desfalques e também do próprio Milito, de de repensar uma maneira de jogar, talvez, mas fica difícil você repensar uma maneira de jogar se a cada jogo falta uma peça determinada pra pra cada posição. Cê falou aí que ontem tinham três volantes, três zagueiros, mas não tinha lateral. Ah, por que que não montam uma linha de quatro e jogos simples? Porque não tinha lateral. A sua linha de quatro já teria que ter improvisações, mas no jogo de ontem especificamente, é inacetável o Atlético dar o primeiro chute com trinta e cinco minutos e e há um problema de entrega, o jeito de jogar do Milito demanda muita intensidade, marcação, pressão, o Atlético pressionar o adversário e se tem algo que o Atlético não tem feito, é ser intenso e pressionar o adversário, pega os gols que o Atlético toma, a liberdade que os adversários tem de bater pro gol, se você chuta pressionado, a sua chance de errar é muito grande, se você chuta livre, sem ninguém te pressionar, a sua chance de acertar dobra. Ô Nath, é, como eu citei aqui pro Edu, nas últimas semanas a gente sempre falou e o Milito sempre perguntado nas entrevistas coletivas sobre os desfalques, ele ainda tinha desfalques importantes, mas ontem o Galo tinha sete titulares em campo e o resultado do jogo é três a zero pro Botafogo. É, ontem eu estava na no comentário do jogo e no pós-jogo eu toquei muito num ponto que o Edu acabou de falar, porque eu acho que a gente falar dos desfalques, a gente já vem falando há muitas semanas e neste momento a questão dos desfalques ela vem sendo minimizada e ontem como você disse tinham sete titulares e poderia ter em campo um cara que é o Vargas que não é titular num cenário ideal do Atlético, mas que está entre os jogadores mais qualificados do elenco e que obviamente poderia ser útil. Então o que que eu falei ontem no pós-jogo? O que que o mais tem me incomodado e que ontem mais me impressionou no Atlético foi a capacidade de não competir. O Atlético não competiu com o Botafogo, o Atlético foi dominado pelo Botafogo muito facilmente ainda quando tinha onze contra onze. O primeiro gol do Botafogo saia aos doze minutos, eu ainda não tinha nem feito a minha primeira participação com nove dez minutos eu virei pro Rubem Júnior que estava comigo e falei Rubens o Atlético está completamente dominado e na sequência saiu o gol na sequência expulsão então essa capacidade de não competir o Atlético do Milito se defendia muito atacando era pressionando era mordendo era tirando os espaços e eles não têm conseguido fazer isso aí a gente pode enumerar aqui vários fatores é porque quem está em campo não tinha a mesma capacidade dos anteriores mas ontem era um meio campo que tinha de três peças dois titulares dois dos volantes titulares uma linha defensiva que de três peças tinham dois titulares Fux e Batalha o ataque tinha Paulinho Scarpe e Hulk eles estavam pressionando lá na frente antes junto com os meio campistas porque que agora não consegue mais então acho que o Atlético é como se tivesse perdido o brilho perdido a confiança perdido aquele padrão aquele jeito do milito e isso é o que mais me preocupa a minha esperança é que com retorno de todo mundo essa energia e esse padrão apareça novamente mas sem competir sem brigar vai ser muito difícil independentemente de quem esteja jogando. É os retornos são importantes né Simões pra qualquer equipe e as outras também terão se o Galo vai ter uma melhora com jogadores voltando de seleções e do DM também vários times no campeonato brasileiro também passam por isso inclusive os que o Galo sempre colocou como seus adversários ali na prateleira de cima apesar de com toda sinceridade hoje eu não vejo mais briga pelo título no Atlético pela distância que o Flamengo colocou sem imaginar que o Flamengo tem que perder quatro jogos e o Galo ganhar quatro jogos eu não sei se Flamengo perde quatro jogos nesse campeonato brasileiro mais então eh nem tanto pelo retorno do Galo jogar bem mas acho que vai ser difícil qualquer um parar o Flamengo você diga Edu quem pediu? Não eu falei eu acho que assim é o Edu destacou a gente não pode esquecer que a gente tá vivendo uma maratona no campeonato brasileiro e com os times muitos desfalcados né? No caso do Atlético até mais por lesões e suspensões do que por Copa América né? Se a gente for pensar aqui o Atlético não teve lateral ontem porque o Sarávio e o Mariano estão machucados e o Rubens tá machucado então né? Aí cê vai montar um grupo de jogadores com três laterais com quatro né? É é são coisas que acontecem mas acontecer tudo ao mesmo tempo também é é meio raro né? aconteceu com o Flamengo né? O o Varela e o Vinho foram pra Copa América aí ficou Wesley e o Ayrton Lucas Ayrton Lucas machucou o Léo Pereira jogou de lateral esquerda algumas partidas mas todos ao mesmo tempo né? É complicado mas olha só que impressionante Léo essa questão física do Atlético né? Da intensidade que que o esquema do Milita exige o Galo já fez oito jogos desde que os jogadores foram pra Copa América a despedida deles foi naquele jogo contra o Bahia não foi? Sim. Um empate desastroso mas o time produziu razoavelmente né? E que o gol foi de fora da área viu? Do Ademir. É. Olha só contra o Bragantino lá em Bragança o Galo ganhou de virada dois a um. E tomou um gol de fora da área. Isso mas saiu perdendo. Sim. Contra o Palmeiras quatro a zero saiu perdendo. Contra o Vitória quatro a dois saiu perdendo. Contra o Fortaleza um a um saiu perdendo. Não foi o gol de fora da área do Bruno Lopes? Sim. Aí contra o Inter fez um a zero. Tomou um empate e virou no finalzinho. Contra o Atlético de Goiás saiu perdendo. Contra o Flamengo saiu perdendo. contra o Botafogo saiu perdendo. Isso além do desgaste psicológico isso aumenta o desgaste físico. Porque você dá o adversário tipo ontem. Você teve a sensação de que o Botafogo se poupou em determinado momento do segundo tempo mesmo com um a zero? Sem dúvida. E tomou um susto porque foi pênalti no Cadu. Né? Poderia ter sido eh 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 punido por essa situação. Né? Sim, foi pênalti mesmo. Não deu uma segurada? Sim. Agora cê pega no universo de oito jogos em sete o Atlético saiu atrás do placar. Ele nunca pôde dar uma segurada. Não, ele não pode administrar. Não, então que eu tô falando porque ele tá sempre atrás do placar. Ele tá sempre correndo atrás e correr atrás do resultado desgasta muito mais, é muito pior, né? E aí o desgaste não é só física, é psicológico, porque no futebol brasileiro o que que acontece? O gandula some com a bola quando é fora de casa, o goleiro cai, o cara vai com a lateral, toca a bola. Entendeu? E tomando gols cedos, né? Sim. Nos últimos jogos o Atlético tomou gol muito cedo no jogo. Então, é um diagnóstico, precisa resolver esse problema e dos gols fora da área. O jogo contra Vitória foi uma vergonha, né? O Botafogo ontem. Os gols contra Vitória foram todos do o gol do Matheusinho foi igual do Luiz Henrique que é igual do, sabe? É repetição. O Botafogo ontem pra gente finalizar esse assunto, Léo, chutou doze bolas na entrada da área. Doze. Doze bolas na entrada. Doze bolas, eu fiz questão, eu fui acompanhando a estatística à medida que o jogo ia passando e depois a gente atualizou no pós-jogo. Botafogo teve dezenove finalizações, destas dezenove, doze foram na entrada da área. É muita coisa. E aí cê vê, tinham três volantes no time, tinham três volantes que supostamente a gente imagina que vão dar mais marcação no meio, mas existe uma falha no coletivo. É, o Du já citou isso várias vezes, cê citou hoje também, que quando a marcação não é bem feita lá na frente, ela estoura lá atrás. Não tem jeito. A expulsão do Igor Rabelo, o Rabelo também precisa se ajudar um bocado, né? Mas, mais uma vez, ficou exposto. Ontem ele não tinha muito o que fazer. Não, então ficou exposto. Muita gente diz que as expulsões são porque o atleta tem sete expulsões. Elas acontecem porque o Atlético tem uma defesa exposta. É um erro de avaliação das expulsões. Só a do Rabelo foi correndo pra trás e... A do... Não, a do Romulo também. Duas. A do Romulo A do Romulo foi no campo de ataque do Atlético. Não, ali no meio, mas se o Bruno Henrique toca aquela bola, foi uma jogada que o Bruno Henrique tentou passar por ele. Mas foi lá na frente. O Bruno Henrique entrar sozinho. Foi lá na frente. Foi lá na frente. Não, não foi mais ou menos onde foi a do Rabelo. Ó, guardem. A do Romulo? Guardem. Calma. Guardem. No meio do campo. Guardem. Vamos falar sobre essas expulsões do Galo na prorrogação porque eu preciso fazer um break e...